Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Trogue aqui no canal do Zang Então essa é a parte que eu estou gravando após vocês disserem Disseram pra eu ajudar o Archeon a invadir o novo mundo, é pelo menos o que sobrou dele Então eu vou fazer isso assim que eu atingir o nível 3 aqui Vai acontecer o evento que eu ainda não falei que vai acontecer, mas a gente vai ajudar o Archeon Por enquanto... Ah, eu também descobri porque que eu não consegui libertar Temporhoff aqui Eu não estava com um mod que deixou libertar todas as facções, mas agora eu estou Então eu pretendo ir pra lá agora Deixa eu ver, o exército do Manfred não está tão forte, então eu vou com esses aqui mesmo Assim que possível e já vou libertar eles ali E a gente fica com os Von Kars, tem Temporhoff, sem problema Os Von Kars, você imagina agora que eles vão... Atacar as cidades dos escondos vampiros aqui, vão me ajudar, né? O Trogue vai proteger a cidade deles enquanto eles fazem isso Ahn... Tem um monte de lugar pra melhorar, inclusive o nosso castelo de torneio, então eu vou melhorar ele aqui Altdorf também, porque dá bastante dinheiro, que leve também dá pra melhorar Não sei, deixa eu ver Não, mas eu posso construir isso aqui E isso aqui, pra espalhar a corrupção E vamos passar o turno Eu fiquei um tempo meio que atrasando os vídeos pra dar tempo de vocês comentarem o que eu fazer Antes de eu atingir a realidade 3 e ficar perdido no que vocês querem ver Então, agora eu voltei a gravar, já estava com os vídeos acumulados pro fim de semana Atrasou um pouco alguns dias aí, porque eu já disse que minha internet demora 12 horas ou mais pra subir um vídeo E eu não posso deixar o dia inteiro subindo vídeo, porque afinal não é só eu que uso, né? Então, atrapalha, já que não é tão bom o upload, ele puxa bastante internet Espero que vocês entendam Mas sempre que possível eu tô subindo vídeo, gente A meta é sempre, todo dia Mas, às vezes, realmente não dá pra subir nesse dia Como os vampiros estão tentando ferir o meu herói O Kloengrood vai colonizar aqui as cidades que tá devastada Mas, ele vai morrer pra atrição já já, vai perder pra rebelião O castelo do Gekinhof, quem vai ficar com ele sou eu Embora os Vankars tenham opções especiais ali Quem vai ficar com ele sou eu Pra ganhar a tecnologia dos vampiros Eu quero que a Averland colonize alguns povoados Que é pra eu conseguir devastar e cumprir a missão do Trog Foi até bom ele ter voltado agora O que é pra eu conseguir devastar e cumprir a missão do Trog O que é pra eu conseguir devastar e cumprir a missão do Trog Sentinelas do bosque morto foram destruídos Trog 2G precisada Mestre das feras Para matar a fera Pense como uma fera Adoração de recrutamento Menos um Para as unidades de monstros Caça do monstros Nível 3 Liberadas O que é pra eu conseguir devastar e cumprir a missão do Trog Então Heros, teoricamente agora a gente consegue libertar a fração de tempo off Agora que eu ativei o mod certo? Não Agora fiquei confuso Não sei lá Bom, vem até aqui Trog Eu vou colocar você em... Em boscada Ok Aí caso eles tentem vir atacar os von Karsten aqui eles vão sofrer uma surpresinha Tenta atacar a guardação pra mim porque eu quero atacar no próximo turno Brigão enveletado Altamente treinado na torpe arte da violência gratuita Esse indivíduo mostra os próprios talentos sempre que pode Então vou colocar agora pra você especialista Diminuir o ponto aí que a gente... A quantidadinha que a gente gasta pra fazer as ações Pesquisa Vamos colocar... O que? A gente... Põe esse aqui que melhora a força da arma dos Trolls Aqui Slave, agora a gente pode melhorar você, ótimo Vamos construir aqui um desse Ou eu poderia colocar uma coisa pra recrutar monstro né Principalmente dos Trolls aqui, mas precisa esperar pegar nível 3, então vamos esperar Ahn... Na ordem... Vamos... Colocar aqui nível 3 Aqui... Ordem pública Elengrade não dá pra melhorar você já dá no máximo Ok, ok Os meus orcs eles estão sofrendo aqui né, a gente até perdeu a cor comercial com eles Beleza... Bom, eu espero que funcione aí na hora da gente liberar a outra facção que eu queira Que ela realmente apareça no mapa, porque o tempo off eu acho que realmente já era Então pra você vamos colocar... Esparar corrupção e reconhecimento E... Passar o turno Próximo turno é atacar Dreykenhoff Os caras aqui com um exército só de rapazes... Obviamente que ele não ia ganhar né, os anões são sinistros E ainda tinha um monte de herói lendário ali no exército do... Do Skar... Ou do Belegar... Um dia comum ele ganhar Eu sei que meu gigante lá, o Saigur de Salsaymund vai fazer um estrago nessa... Batalha de cerco aí Eu não sei como é que vai funcionar a pedra nele numa batalha de cerco Mas se funcionar igual funciona no campo aberto Vai ser uma beleza Beleza Lembrando que no comentário de todo vídeo tem um link aí na descrição do Discord do canal Se você quiser entrar lá pra falar comigo alguma coisa Eu quase sempre tô online e vou te responder Temos o link aí também das minhas redes sociais Algumas, acho que não tá todas, sei lá E tem o link do Padre também Se você quiser ajudar o canal de alguma forma Até com um real você lhe ajuda bastante Já que vai demorar um pouco até eu conseguir monetizar algum vídeo aqui no YouTube Porque eu preciso chegar a mil inscritos no momento Eu ainda estou chegando aos 200 Então se você gosta do trabalho do canal e tiver condições aí de doar um real aí mensal pro canal Já ajuda bastante No momento tem um padrinho pro canal Pelo menos desde a última vez que eu olhei Então quanto mais a gente ajudar é melhor Ficaria muito feliz se vocês pudessem me ajudar Então eu vou matar aqui Aqui tem que ir com off Agora a missão deles tá grande Quero pegar umas torres de cerco então eu vou deixar o trabalho fazendo o cerco aqui Eu vou colocar o Heros aqui perto Só prendendo atenção mesmo Só pra eles não saírem do cerco Quero deixar eles aí pertinho Aí no próximo turno aqui já vai tá construindo torre Eu deixo Uma... Esqueci o que eu ia falar Eu deixo eles em acampar pra recuperar o exército Senão eles vão voltar a ficar machucados Então o que é esse exército aqui? Uma esfera O que é esse exército aqui? Uma esfera Fjord Até a gente vai descobrir se vai desbugar ou não Esse slot quebrado aí né Tomara que desbugue Congregação... melhora aí Ahn... Aqui também... Vou melhorar tudo que der pra melhorar Só pra zerar esse dinheiro Loser Aos vão cair se torne atacar a cidade dos Contos Vampiros ali Da província de Ufobir Quanto mais ele se expandir melhor pra mim Eu realmente queria ter pego os vassalos de Temple Hoff ali, mas eu nem me lembrava desse mod que eu tinha que ter pra conseguir liberar todas as facções que nos são principais. Acontece. Meus Orgs ai também estão indo atacar algumas cidades ali, né, pra vez de Zulfur. Eu realmente não tenho interesse em pegar nenhuma cidade ali, não tem nem como eu ocupar, eu acho, alguma coisa além de Zulfur. Então eu me contento só pegando castrado da Gekkenhoff aqui pra liberar as pesquisas. Tecnologia, quer dizer. Que não deixa de ser uma pesquisa. Ok, Heros, agora você vai ficar acampando. Você, Karon, põe Imortalidade. Põe... o que mais? Já colocou todos os pontos ai em cima. Põe Espalhar a República. Sotir, você também acampa ai pra recuperar seu exército. Nosso herói aqui pode atacar a Gekkenhoff de Zulfur de novo. Conseguiu. Odeia vampiros. Vão cár-se em cruzar o nosso caminho. Despejem a ira sob a linhagem maldita deles. Efetuações de heróis bem sucedidos contra os vampiros. Atributo causa medo de lutar contra contra os vampiros. O que adianta você causar medo contra um morto vivo? Fica ai o questionamento. Depois que eu pegar esse encontro eu vou fazer a missão de caça do Trigard. Possivelmente nesse vídeo ainda. Entendeu? Preciso de quanto? 4.500 também pra se teleportar? Ok. Eu devo ganhar isso na... Na pós-batalha dessa... Dessa batalha grande aqui. Vou colocar um Ariad também pra me ajudar dentro do meu portão. Afinal eu tenho alguns monstros pra entrar aí. Mamute e outras coisas. Carazakaraki, confederação com Barakvar. Ué, Vola desistiu? Tá limpo o caminho pra você devastar ali. Ocupar qualquer coisa. Bom, vamos acelerar. Não preciso ver o que eles vão fazer. Mamésfera declarando guerra com os anões. Lembrando também que se você no momento não tá vendo uma facção que você gostaria de ver. Não sei se tem alguém assim aqui no canal. Opa, esmagador de cabeça quer atacar o clan Fester. Obviamente que eu teria que ajudar os meus scavings. E esse bando de orc vai querer brigar comigo. É sério isso. Eu acho que vou ter que lutar pra não perder meu exército, né? Isso é o que? É uma facção isso aqui? Vamos lutar então. Contra o Ashuki. Beleza. Não temos magia. Só vamos enfrentar rapazes e um general deles. Então a gente pode ficar atacando aqui com nossos salteadores montados. Vamos deixar aqui uma galera de lança aqui na frente. Eu nem vou ficar muito pra trás. Vamos ficar aqui ó. Aqui dois salteadores nesse lado aqui. Dois desse. Galera que arremessa machada aqui. Campeões dos salteadores fiquem aqui atrás da linha de frente. Cachorrada aqui. Vocês aqui. Vocês já é uma grande um de cada lado. Beleza. Os salteadores já podem vir pra cá. Com uma grande audácia desses orques. Decidi declarar guerra em um dos meus vassalos, né? Eu nem precisava participar da guerra. Mas como não é uma facção tão forte assim. Eu não acho que vou ter problemas. Mas. Tomara que ele esteja certo. Eu acho que ia perder Marimburgo. Ia ser bem chato. Vamos tomar umas lança na cara aqui já. Aqui está o Omelian. Tendo montado do seu Javali. Eles de atacar a gente. Muita ousadia sua rapaz. Quer dizer. Rapazes. Meus lobos são uma ameaça fraca contra os rapazes. Então vai ser uma batalha bem sangrenta. Para vocês irem mais para o lado aqui. Para você irem mais para o lado daqui. Vamos colocar em slow motion. Vocês vão brigar aqui. Vocês vão brigar aqui Vocês vão brigar aqui Vocês aqui Vocês aqui 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 Os trolls vão ajudar aqui Campeões solteadores eu quero um de cada lado Vocês podem Mirar em alguém aí Os lobos vêm pra cá Vamos dar uma olhada na investida de todo mundo aí Eles podiam estar se juntando A mim se destruindo o mundo Mas não, eles decidiram Se voltar contra a gente Aqui tem os trolls então eles vão derrotar bem fácil Esse monte de orcas aí A gente tem dano perfurante nas laterais Por isso que a gente perca também Os soviéticos Mas vamos estar preparados Para qualquer situação Apenas são até a 2 Já estão vindo derreter a galera também Aqui eu vou dar uma investida Por trás com os lobos Já pode atacar aqui na lateral essa galera Mas vamos mudar Meu deus é frio Me ataca A gente vai atacar no meio Traga-nos para ouls тоже para cá é uma fuga da fenomenal aí o ex-patético tem chance contra os homens de nós que e só tem a dor em brincar Deixa eles correr, foca no resto... Que correram os salteadores ele pega... O general deles foi lá tentar pegar os nossos arqueiros... Uma das campeões para brigar com eles... Você vai! Ataca-me, Mordos! Diga-nos, Mordos! Diga-nos, Mordos! Os deuses estão mortos! Vou deixar meus dois campeões salteadores batendo no general deles aí... Para eles não fugirem... Quero ele morto... Acabou a batalha, então vamos acelerar aqui e perseguir quem falta... Principalmente os que estão com bastante vida... Tipo aqui... Embora o general deles esteja um javali... Acho que a gente vai conseguir pegar ele... Vamos pegar essa galera aqui agora... Os lobos... Vamos tentar pegar esse aqui... Quantos restantes aí? Seis... Vamos tocar... Aqui temos 1171 orcs contra 1145 dos nossos... Mesmo sem muros aí... Apesar do exército deles estar fraco... A gente conseguiu defender... Com o muro ia ser muito mais fácil, obviamente... Mas... Não temos essa moleza... Jogando com Norska... Sem mods... Acho que já está bom... Está incontestável... Beleza... Vamos matar os brasileiros... Só sobrou uma unidade deles... Eles têm uma cidade do lado da minha aqui... Isso pode vir a ser um problema... Mas... Tomara que meus orcs... Consigam vir aqui... Me ajudar... Pelo menos eu vou chamar eles... Cuidado do bom ali... Pegou o cara aqui do Golmar... Muito bom... Literalmente... Muito bom... Eu vou mandar eles agora... Para... Acima desses orcs... Que declaram guerra em cima de mim... Pegou os machacos centenários... Eu não vou entrar em guerra... Com uma esfera por causa disso... Eu já expliquei o porquê... Então... Deixei eles aí... Contra com a orc... Até beleza... Porque a orc não vai espalhar corrupção... Então não me ajuda em nada... Agora as uma esfera... Espalha... E vai chegar uma hora... Que meus vassalos vão estar fortes... E vão conseguir bater de volta... Nessas facções... E declarar guerra neles... Porque se eu ficar declarando guerra... Em todo mundo... Que for atacar um vassalo meu... Eu estou ferrado... Cotique... Declarar guerra... É... Aí... Infelizmente... Eu terei que... Chamar todo mundo... Espero que eles não decidam atacar minhas cidades ali de Kohone... Seria bem chato... Ok... Então agora... Vamos fazer o cerco aqui... Uma... Uma... Destruída ali... Vamos fazer o cerco aqui... Manfred... Você contra o Trog... Talvez eu nem use todas essas unidades aqui... Acho que eu só vou usar o exército do Trog mesmo... Vai ficar menos zona... Seria o ideal... Seria o ideal... Na real... É... Vamos usar todo mundo lá... Deixa... Assim acaba mais rápido... Começamos com 5 vintos de magia... Dá para tentar pegar um pouquinho mais aí... Beleza... Eu vou atacar daqui mesmo... Porque eu saio que eu vou conseguir tirar umas pedras muito boas daqui... Então... Torres... Se posicionem aqui... Arite aí no meio mesmo... Quando você derrubar... A gente entra com o resto... Meu Saigor... Vai ficar aqui... Totalilha de projéteis aqui atrás... Monstros por enquanto aqui atrás... Trog por enquanto aqui atrás... Aqui tem você também... Ragnar... Nosso mago aqui na carruagem aqui atrás também... E... Só... Eu só quero colocar minha torre desse lado aqui... Posso... Infelizmente... Aí... Você aqui... A outra torre... Aqui... A torre mais pra cá... Aqui... E a outra... Aqui... Aqui... Tá... Vamos fazer um estrago... Vamos lá... Preparou... Mirou... E... Vlei... Nossa... Uma batalha de cerca... Esse bicho é muito poderoso... Quer dizer... É poderoso de qualquer jeito... Tá... Vai vir uma unidade pra caramba aqui... Então... Vamos trazer aos pouquinhos... Ah... E... Nosso... Ariete pode ir lá na frente... Esqueci... Na real... Tenta mirar ali no meio... Lá atrás... Tem um monte de unidade de aglomerado lá... Vamos começar indo pra cima aqui... Então... Vocês... Aqui... Trolls... Vem pra cá também... Scalpel Lobo... Poxa... Já tem alcance... Não faz isso comigo... Tem muito alcance aí já... Só atacar qualquer coisa lá atrás... Aí... Agora vai... Confio em você... Pegou a pedrinha... Preparou... E andou... Não... Arremessou... Isso... Traca a torre... Pelo amor... Isso... Agora sim... Vai pegar no meio de todo mundo lá... Agora sim... Minhas outras unidades aqui... Principalmente a infantaria... Vem pra cá... Vamos deixar o nosso maio aqui... Deserço do Trogue trabalhar um pouco... Primeiro né... Dois em posição... Tentando acertar meu... Saigur... Cadê o rapaz da carruagem... Que eu chamei... É você... Não é o outro... É o outro... Eu já sei... Já vim aqui brigar também... Eu senti que nem vim precisar desse aqui... Então... Só vai pra cima pessoal... Que é isso... Meu Saigur joga pé dele na gente aqui... Não pode ser nenhum Saigur... Ah, é porque reduziram a precisão dele com mais skill aqui. Não! Ah, é esse mago aqui, eu to clicando errado toda hora. Beleza, vamos usar esse aqui pra começar. Eles estão aglomerados, vou tomar um dano bacana. Faz tempo que eu não use skill, hein? Deixa eu criar um grupo pra galera que tá no portão aqui. Eu devia ter feito isso desde o começo e não fiz. Então, todo mundo aqui, guarda-tumba, atacar. Agora, quem quiser vir impedir o Trog de entrar nessa cidade, fique à vontade. O Heras também tem que participar desse grupo, obviamente. Então o Heras é absurdamente forte. Vamos botar uma infantaria aqui também. As outras infantarias ainda estão chegando. O Lobo, eu realmente não vou mandar vocês lá dentro. Vamos jogar mais magias. Deixa eu ver, esperar se aglomerar em algum lugar melhor. Aqui tá bom, né? Só tem zumbi aqui. Zumbi, carne de sal. Aqui tem carne de sal, espectros. Aqui tá melhor, pra jogar uma magia. Mas não é um maldito. Você vai ter o que ver. Ele vai ter o que ver. Aqui tá melhor, né? Cão, pra jogar uma magia. Eu vou ter o que ver. É um maldito. Sim, senhor. Nós estamos em seu olho. Vou ter o que ver. Nossa senhora. Não é uma magia. Vem lá do gargão, você tá ainda? Você tá com um cavalinho. Aí não, hein? Heros! Joga uma tempestade da Furi dos Treks lá no meio. Quer dizer, aqui no meio. Nosso mago aqui do metal. Joga a cachorrada aqui. E assim que ele jogar o cachorro, joga outro. E aí, cachorrada. Agora joga outra magia aqui. Bomba as duas. Preciso segurar tudo isso aqui, velho. Quase nem subi com a infantaria, mas o que eu subi já tá fazendo estrago. Vamos ver. Vou colocar... Três de vocês aqui. Três de vocês aqui. Vamo lá. Saigur, sai daí porque você tá tomando tiro. Eu não sei da onde. Eu quero você bem vivo pras próximas batalhas. Se não que a gente precise assim de uma ajuda, né? Aqui no meio. Porque o Manfred tá aqui no meio sofrendo já. Acho que ele até morreu, inclusive. Vamo lá. Vamo lá. Grupo 1. A gente derrotou o Manfred já. O exército do Trogue é imparável. Agora que a gente derrotou o general dos vampiros, eles vão começar a derreter aí. Quanto mais rápido a gente começar a bater neles. Eu desculpe pelo frame estar meio baixo, mas é que batalhas de mapa custam. Embora elas sejam bem legais, elas pesam bastante o framerate. Chegou uma cavalaria pesada aqui. Duas. Laver! Queça! Mas muda! Dá um bônus de dinas pra galera aí, Heros. Cadê meu mago do metal, pode dá uma entregada aqui por favor. Para de tomar dano aí, e vem pra cá. Vamo ver, aqui eles tão bastante aglomerados. Vou fazer o combo maroto aqui, de skill Beleza, com isso eles já estão quase derretidos Aí troca, acho que a gente devia levar essa estátua aqui pra fazer uma sua Quer dizer, você quer uma cobra? Parece uma cobra Sei lá o que é isso Se for uma cobra, deixe, porque aí é o do da serpente, é o que a gente está seguindo Então pode Parece que tem mais fantasia aqui no meio do muro agora Só pressionar aqui que elas vão arregar Mais cavalarias vindo, dessa vez cavalarias sangrentos Vamos jogar mais uma magia aqui, da frigostrex Peguei um pouco atrás do que eu deveria ter jogado, então aqui Nosso mago do metal pode usar Essa aqui, não sei se dá pra super lançar Não, mas já estão tudo morrendo Ele é o que eu deveria ter jogado Você tem cada um da sua Eles estão dando frenesia absurda aqui indo pra cima. A área liderando a revestida dos Scalp Lobos. Eu gosto como as unidades dos vampiros se mexem totalmente sincronizadas. Vamos ver quando eles estão andando. Mais uma revestida aqui, galera. Calma, calma. Por isso que meus mamuts nem vieram pra batalha, porque não cabem eles aqui no exército, o máximo é 40 que você pode trazer. Mas o que tá aqui no exército já tá fazendo esse estrago. Tá, derreteu ali em cima. Cavaleiros negros aqui ainda tão querendo lutar, então por cima deles não, tão derretendo também. Ótimo. Castelo Drakenhof é nosso. Beleza, nossas unidades mataram bastante aqui. Saigon, infelizmente, é difícil dele mirar ali através do muro com torre e tudo. Vamos formar um entreposto aqui agora. Amante da lua. Aquele que mata a sede com o sangue dos vivos será recompensado com a frigidez do aço. Desgaste menos 50% para baixas sofridas no território dos contos dos vampiros. Cercador confiante, vamos tomá-los debaixo da terra. Não se preocupe, tudo vai acabar logo. Caçador de vampiros. Nenhum serviço ao da aristocracia da meia-noite se atreve a enfrentar o veterano matador. Conquistou vitórias sobre os vampiros várias vezes. Tá, isso aí que a gente ganha de atributo com o Trog nem muda muito porque a gente já é imune a qualquer desgaste. Então não serve muito pra gente. Mas é legal ter atributos que falam que você derrotou um certo senhor. É sempre legal de juntar. Então põe dois pontos aqui. Já vamos botar guarnição. Vamos botar esse Kicks para corrupção. Isso aqui. Um negócio aqui de Trolls. Um desse aqui. Uma Forja e só. Ah, Forja dá pra esperar. Não precisa da Forja agora não. Beleza. Agora o plano é pegar o exército do Heros e vir bater nesses Orcs. Que estão me atrapalhando. Mas por algum milagre da vida, esses Skavens se mexeram, gente. Eu não acredito. Eu não acredito que eles se mexeram. Caramba. Eu tava esperando que eu fosse acabar a campanha sem esse vassalo fazer nada. Mas finalmente eles se mexeram. Eu vou deixar eles seguir o caminho. Não vou nem botar nada pra eles fazerem. Só vai. Quero que eles sejam úteis em alguma coisa pelo menos nessa campanha. Marimburgo eu vou melhorar você pra construir uma guarnição melhor. Aqui eu vou melhorar a guarnição. Nos dois lugares, na real. Aqui e aqui. Melhor isso aqui. Isso aqui melhora também. Isso aqui. E... Na real, vamos construir aqui uma Forja. Pra depois eu construir a Infantaria melhor aqui. Feira de Inverno eu vou melhorar você. Na real, eu falei que eu ia fazer a caçada, né? Então atira esse aqui. No próximo turno eu vou ficar com 4 mil. O exército do Troc vai tá cheio. E a gente vai fazer a caçada que eu falei que a gente ia fazer. Foco. Vamos ter foco. Porque eu fico sempre perdido no que eu quero fazer. Eu quero fazer tudo de uma vez. Aí eu acabo atropelando a ordem de tudo do meu planejamento. O Belegar vai apanhar bastante para os homisférios. Porque tem nenhuma guarnição dessas cidades aqui. E a capital deles tá bem longe. Averlande que entra em guerra com Dubão. Bom, Averlande, eu preciso devastar províncias do Império. Então eu vou ajudar Dubão. Enquanto o Heras marcha até os orcs lá que eu quero destruir, eu vou devastar as suas cidades para eu cumprir a minha missão. Só tem que confirmar se é com o exército do Troc que eu tenho que devastar ou se pode ser com qualquer um. Devastar eu pedi três povoadas diferentes e perder a seguinte raça províncias do Império. Não precisa ser com o exército do Troc. Excelente. Caraca, se aqueles que vêm atacar na cidade eu vou bater palma aqui. Vou em pé. Vou levantar da cadeira e bater palma. Hitch of Mermedos. Desbloqueado. Superem-se. É uma nova preocupação. Relatórios recentes. Denunciam a péssima disciplina dos soldados de patente baixa. Estão aístando broncos e isso precisa parar. O custo de recrutamento aumentou, mas os novos recrutos começam com dois níveis a mais. Ok. Saques. Casteleta Kickenhoff e a gente mesmo que está saqueando. Então sem problema. Ok. Heras. Vamos vir para cá. Já para longe aí da corrupção vampirica que você não consegue aguentar. Já vamos para a Verheim aqui. Tem exatamente quatro povoadas para a gente devastar. E se a gente precisa de três. Então está ótimo. Só tira. Até você pode vir aqui se divertir. Então se junta aqui ao Heras. Fica aí do lado dele. Enquanto vocês vão se divertir com essa galera aí eu vou pegar o Trog. Vou teletransportar ele aqui. E vamos lá enfrentar o Tregard de Rompe Montanhas que dá para eu recrutar ele de Kislev. E bora lá. Tregard. Tragard tem que cortar o Shagoth, meu senhor. Mas você deve cuidar com cuidado. Tregard é mais antigo e poderoso que muitos outros de sua forma. Tragardom ele aqui. Tragardom ele abaixo não vai ser fácil. Tragardom ele com várias limites de uma vez. Tragardom ele com várias limites de uma vez. Pode não ser o melhor coro de ação. Ele é fortalecido por poder de pôr da corrupção. E tem que fazer estourões que podem causar significado daquilo. Algo que sobe no céu ao lado. Suave conselheiro. Vamos mandar só o Trog bater nele. E acho que é super necessário. E eu não vou precisar de mais nada. Vamos separar nossos Trog aqui. Meus caçadores e quereres aqui atrás. Eles vão virar também na criatura. Campanha dos salteadores, fiquem aqui Vocês aqui, os de dano perfurante Aqui Escalpe e lobos, fiquem na esquerda Pra flanquear a galera, meus outros dois lobos aqui Fiquem aqui Saigor, fica bem aqui Nosso mago Eu nem sei se você será usado, mas Vamos lá Cargar de rompomotência foi vista adiante Mate-o para realizar um grande sacrifício Pode deixar E aí vocês vão vir pra cima Como verdadeiros monstros são, vocês vão ficar esperando Ah tá, vou saber Então vamos esperar um pouquinho mais atrás Porque eles estão vindo pra cima E ele é esse cidadão aqui Eu acho, né? É Tem bastante mantígulas do caos aqui Oglos e gargões normais Alguns oglos e gargões Chagoth, que são um pouquinho difíceis de derrubar Mas, nada impossível Quem virá enfrentar Trog Meus lobos já podem ficar aqui atrás Deixa eu ver se esse aqui consegue bater Cargar de boa Não Ele é forte, não dá pra bater de boa Também as fantais estão chegando aí Saigor já pode começar a remessar umas pedras Quase não vai dar dano neles porque eles tem muita HP e eles não tem quantidade, né? Mas a qualidade Eletricidade rompe o ar Algo se formando no céu Opa Não sei o que é, mas toma uma bola de fogo aí Com curva Mas peraí, eu vou colocar um slow motion aqui Vocês vêm aqui Vocês vêm aqui Vocês vêm aqui Vocês vêm aqui Ragnar vem pra cá Trog, eu quero você no dryguard Vocês vêm pra cá Aqui 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 É, a mantícula a gente não ataca, né? Vocês vêm aqui ajudar Na verdade vem aqui primeiro Vocês vêm pra cá Caçadores Ataquem aqui De preferência Um em cada mantícula da real É melhor Quem falta Vocês não podem atacar ninguém Ragnar você também pode brigar com alguém ali Só que eu realmente precisava que alguém viesse brigar com o dryguard, né? Além do Trog Vou mandar os Trog lá porque eles me bloquearam Reduzir a armadura dele seria interessante, mas vou esperar o combate começar Infelizmente só dá pra reduzir de um, né? Então é mais fácil reduzir até corpo a corpo O dryguard está considerando o poder dele Uma tempestade de relâmpagos é iminente Imagino que ele só vai acertar as unidades que estão perto dele Então Não vou me preocupar tanto Ou não, né? Parece que ele está soltando em todo mundo mesmo Mas ele também está apanhando pesado ali Vamos mandar mais gente bater nele Minhas unidades aqui Os lobos podem vir ajudar aqui mesmo Naquele outro gavião Vamos ver como é que está aqui a bagunça Esse aqui não é o dryguard O dryguard está do outro lado Mas os lobos dragões são bem fortes Se você não tomar cuidado Mas os daqui do meio já estão quase morrendo E o dryguard está sofrendo bastante também com nossos Trog Pode até ser bom, mas os nossos Trog aqui são silistríssimos Ainda cerca todo mundo, esse lobos dragão aí Não deixa ele fugir Nem foi tão difícil a caçada Quanto mais forte a gente fica Mais fácil ficar na batalha Ainda mais com tanta lança voando aqui na cara dele, em pedras Gagard morreu Gagard caiu, que oferta gloriosa A voz de narrador da Herbert Richards ali Morre meu filho, se conta você! Opa, virou um carpado aí pra TGS, quer dizer, pra frente Mas vamos lá, um sacrifício digno para a serpente Beleza, busca concluída, não perdemos nenhuma unidade por completo e nem machucamos tanto assim nosso exército Vamos sacrificar os prisioneiros E agora a oferenda vai para a serpente Nível 3 na serpente e agora a coisa vai ficar séria Todos os outros níveis aqui foram bloqueados dos outros deuses, agora a gente é um campeão da serpente Que raro o atormentador O feiticeiro do caos especialista será recrutado para sua facção Tá, já fiz a caçada, ganhei 10 mil, então vamos lá, vamos pro evento A sua alegria e a devoção são desmais, meu senhor Mas dê a atenção das suas ações e veja o horizonte Cuidado, por que você tem enraído os outros deuses e eles vêm para você agora enviando seus campeões mais prisiones para te desafiar Total devoção Você dá-se ao serpente como seu campeão Então agora nós temos que eliminar todos os outros campeões do caos, que no caso são dois né, foram enviados Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o exército do Trogue já de cara Qual que está mais perto Esse aqui, então a gente vai voltar com o exército do Trogue O Kihar eu não vi onde ele nasceu, mas eu já vou ver, calma aí Vamos colocar aqui, vamos colocar aqui também mesmo não precisando Nosso mago, vamos colocar aqui e aqui Ragnar, coloca aqui, aqui Tá, Kihar, cadê você meu querido? Kihar, não, Kihar Opa, você já veio montado numa antígula do Kahlon, não é isso mesmo? Você não tem habilidade nenhuma? Porque você já tem magias Aparentemente, é, já vem com magia pronta Então ele só vem com um monte de ponto para eu gastar aqui Vai ficar deixando ele extremamente OP Ele vai ficar com 1000 de força da arma É, o máximo é 40 Tá bom Ele tem 7 níveis que eu não tenho o que colocar nele Vou colocar esse aqui que dá resenha global Vou colocar esse aqui que dá mais força da arma Esse aqui também dá resenha global, segura aí Ele é um cidadão bem peculiar, hein? Feio com só bagaça Grande Chifre do Ogro Dragão Esse aqui dá o que? Cala dano mágico, pequena área de impacto Eu vou deixar com ele mesmo, por enquanto Tá, você monta um dragão do caos, segura aí Ahn... Na real você é só um agente, né? Você não é... Um senhor de exército Então, Sotir, você que é o campeão da serpente Ficará encarregado de cuidar desse carinha aqui Ele vai ser o mago do seu exército no lugar desse Carhide aí Eu achei que ele era um senhor, mas ele não é não Tá, a primeira coisa que eu vou fazer então É ver se meus queridíssimos Skaven aqui podem me ajudar na minha empreitada Então eu vou mandar eles virem aqui, atacar eles O que mais que tá perto de vassala que eu posso mandar? Azrag, você tá perto e não tá fazendo nada Então vem pra... Não, câmera, por que a câmera me odeia? Vem aqui pra cá, dá um zoom aqui Aí, coordenação de guerra, aqui Vamos ver se esses dois vão conseguir me ajudar É, eu espero que eles não foquem as cidades e sim que eles venham direto pro Zerg do Trog Afinal é esse que eles querem derrotar Então... De qualquer forma eu vou reforçar as cidades aqui Tentar, né? Embora agora seja meio tarde pra fazer isso Eu vou tentar do mesmo jeito O outro tá bem longe aqui, tá na extrema esquerda do mapa É, o Kihara infelizmente eu não tenho o que colocar pontos Isso eu achei bem chato Mas tudo bem, né? O ponto de habilidade vai ficar aparecendo pra sempre agora Já que não tem o que melhorar dele Aqui... Melhor isso aqui Melhor isso aqui Melhor isso aqui Isso aqui Kial... Você... Vem pra cá Quero ver como é que tá lá embaixo as coisas Van Karstens Por favor ataquem aqui Destrua os pontos vampiros pra mim Do bom ataque a outra cidade aqui E o resto deixe o que eu faço Mas vamos ver, né? Eu vou passar o turno Ver se eles vão pensar em atacar alguma cidade minha Ou se eles vão marchar direto pra... O exército do Trog Que é o que eu realmente espero que eles façam Eu sinto que por algum motivo meu jogo acho que não tá no Ultraca Porque... Tô vendo que algumas caras estão deformadas aqui Deve tá no Alta Na próxima parte eu lembro de arrumar isso, prometo Por isso que o Kial tá com uma cara meio estranha Com o nosso mago lá Que a gente ganhou Se prepara Verlande Heros está indo a seu encontro Aqui Presas vermelhas querem entrar em guerra com o Dubal Presas vermelhas, vocês estão aqui na parte de baixo Vocês nem tem visão de mim ainda Mas eu já vou ficar esperando vocês aqui na guerra Então, já que vocês querem tanto assim brigar O exército do Togog sozinho, ele já consegue cuidar daquela galera lá de cima Então eu não vou mandar o do Heros Vou focar e mandar ele lá pra bater nos orcs que atacaram a gente ali na Oeste Quando chegar a vez deles aqui, eu vou desacelerar Esses elfos de Kotick, é bem provável que eles venham pra cima de mim também Mas se eu perder com o Rone ali, depois eu recupero Mas realmente não dá pra ignorar esses campeões do caos agora Tá chegando a vez deles, então eu vou desacelerar aqui Desafiante do Mastin, você vai pra alguma cidade Aparentemente você não tá indo Tá, você ignora a pira do inverno, bom saber Desafiante do Corvo, você vai pra alguma cidade Tomara que não Ok, acho que eles não estão focando na cidade Muito bom saber disso Ok, o bicho melhor coming Objetivo do capítulo cumprido Atinge o nível 3 de laudato de qualquer deus Esse aqui eu já tinha lido Na hora que apareceu Antrog, você vai continuar a sua caminhada até lá em cima Vem até aqui que você já vai encontrar algum deles, com certeza Saquear o Atormentador, você vai entrar no exército do Sotir Ele como nosso primeiro senhor oficial do nosso campanha do caos Ele tem que ter um senhor à sua altura Heroz vem pra cá Fica emboscado aí Eu vou deixar o Sotir aqui atrás Com uma isca Pra caso eles tentem atacar a gente Esses hits aqui, qual eu posso colocar? Opção do caos de todos os personagens Aumenta a movimentação da campanha Só no mar Não me ajuda muito Tá, melhor aqui de novo Melhor isso aqui Melhor isso aqui Aqui Vamos construir um desses O canil dos canhos de guerra Aqui vai ficar aparecendo o Kiara o tempo inteiro agora Infelizmente É bom já ver isso Que eu posso ir depois de uma página de algum modder Que eu gosto O modder é a pessoa que faz mod E pedir pra eles fazerem Sei lá Uma árvore Específica de habilidades Pra esse Kiara o atormentador Pra ele não ficar Padrãozão Sem skill nenhum O Gringor Seu exército apareceu agora A minha emboscada já foi frustrada Infelizmente Então vou só passar o turno aqui A minha emboscada já foi A minha emboscada já foi Marius deu 10 na pata do cavalo e saiu correndo aqui do Herius, tudo bem, eu só preciso devastar os povoados, não preciso lutar com ele Ali está o exército do Marius, meus Lorcs acharam, na hora que chegar a vez dos Elfes de Kotick, eu vou desacelerar, o Margo disse o exército de Everlight pra mim Eu vou desacelerar pra ver se eles não estão vindo pra cima de mim, aparentemente não Mas daqui a pouco a gente vai invadir o Vortus, assim que eu resolver essa treta com os outros campeões do caos, que aí o Arkham vai aparecer, a gente vai invadir mais rápido os lugares Ok, visões sinistras, eu quero menos reposição porque eu não quero perder o quanto de movimento, pelo amor Província garantida, porque os Orcs ocuparam aqui o outro lugar Trogue, você continua subindo aí porque os campeões estão descendo E a porrada vai ser franca Só no nível 4 que eu posso encontrar o Trigard aqui, mas eu quero colocar ele no exército do Trogue Vou colocar uma guardição aqui, tá Estou pensando em atacar com o Sotir só pra eu ver esse Kihara em batalha, estou bem curioso Ou eu posso colocar o Sotir pra atacar aqui embaixo, né Vou atacar aí em cima com o Heros e o Sotir tá aqui embaixo, aqui, sem problema Tem duas datas pra ele atacar aqui Everheim, vou atacar você Nem preciso lutar, vocês não tem alguma admissão, vão me enfrentar Agora não faz diferença nenhuma pra quem eu devastar, porque os outros estão bloqueados Então a gente vai ser serpente pra sempre Heros, vamos colocar pra você aqui Tem mais pontos, mais dois pontos, põe aqui E aqui Pra você Karon, coloca Especialista E Skilled Up Quem mais? É o Kihara Eu sempre vou clicar, então Acostumem-se comigo clicando O tempo inteiro pra ver quem subiu de nível E vai ser sempre o Kihara Não tendo ponto pra colocar em lugar nenhum Então Pesquisa disponível Vamos colocar A dos Vampiros agora, né Que eu tenho a cidade deles, vai aumentar nossa reposição Vai ficar absurdamente alta O Togonão do Trogue Já vamos botar uma guarnição maior pra você Passar o turno a última vez Eu sei que o vídeo já tá grande Mas Eu quero deixar no esquema Pra enfrentar já os campeões No próximo vídeo E começar a invasão pra valer O bom é que talvez É... Quer dizer Eu não vou conseguir terminar a campanha do Dorsk a tempo, né De começar do caos Mas Pelo menos Ao adiantar bastante essa Vou conseguir Bom, Carlos tem desocupando a cidade do Império Muito bom É isso que eu quero que vocês façam Não quero deixar muita ruína A posses Pra possíveis inimigos aí E na próxima parte também vou lutar ali com o Sotir Pra gente ver o nosso Feiticeiro do caos Especialista em combate Que vai ser bem interessante O bizarro é que os campeões dos deuses do caos lá conseguem recrutar guerreiros do caos Mas eu não consigo É bem estranho Ok, desacelera Vamos ver Até onde eles vão vir O caos Escolhidos Crião dos Infernos A gente tá praticamente do lado dele agora Vai ser o primeiro que a gente vai enfrentar aí Mas a fecha do coro vai demorar um pouco até ele chegar na gente Então, cadê o Trog? A gente não tá tão perto dele ainda Mas tá quase Arenito de Arábio Os seus comerciantes se superaram Surgiu no mercado uma profusão de materiais de construção excelentes Que reduziu o custo das obras Ok, ok Então, pera aí Vamos ver se consigo pegar a visão do Trog ao fundo Eu duvido É, não vai dar Então, gente Vou encerrar esse vídeo do Trog por aqui Se você gostou do vídeo, deixe seu like aí embaixo Compartilhe o vídeo com os amigos Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito Vejo vocês na próxima parte da campanha do Trog E tchau